Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com a matemática no concurso da PM Paraná, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM Paraná. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história com a matemática vai ser diferente. Você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de uma forma sólida e usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, pessoal, é isso aí. Caneta e papel na mão, sem mais delongas, simbora! Aumenta o som, olha aí na telinha. PM Paraná, como estudar matemática, parte 23. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Tropa da aprovação? Vamos lá. Recadinhos de sempre. Primeiro deles. Baixe o material da aula. O Júnior, com certeza, está colocando aí o material para vocês. Então, aproveite e baixe o material da aula. E, claro, se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando, sempre que rolar um pagode, vai chegar um aviso para você. Zero trauma? Então, é isso aí, pessoal. Então, pessoal, avante. Está aqui, ó. Caneta e papel na mão. Vamos dar início à nossa aulinha. Está aqui a primeira questão na tela. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Zero, zero trauma. Vamos lá. Agora, começar. Vamos agora começar a nossa aulinha. Vamos lá, pessoal. Olha aí a primeira questão. Para ir de uma cidade A para uma cidade B, Um avião percorre 700 quilômetros em 30 minutos. Mantendo a velocidade desse percurso, o tempo que esse mesmo avião faz um percurso de 2.800 quilômetros é igual. Pessoal, suave na nave. Probleminha de regra de três simples. Na regra de três simples, eu prefiro aplicar uma outra técnica. Legal? Não está errado o método do fica em cima. O aluno tem essa mania. Só que eu prefiro resolver na simples de uma forma diferente. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui a regrinha dos sinais. É muito tranquila essa regrinha. Vamos lá. Sinais iguais. Ó, regras de três é uma comparação. Você está comparando grandezas. Se ao compararmos as grandezas, os sinais forem iguais, você vai multiplicar cruzado. Simples assim. Se ao compararmos as grandezas, os sinais forem diferentes, você multiplica em linha. Cara, simples assim. Ah, Marcão, eu prefiro o fica em cima. Beleza. Só que eu vou fazer, né, seguindo, né, esse critério aqui, esse macetezinho. Vamos lá. Qual é a jogada? Deixa eu colocar aqui a divisória. Vamos que vamos. Olha aí. Ele diz o seguinte. Que um avião percorre 700 quilômetros em 30 minutos. A pergunta é 2.800 quilômetros. Ele levaria, né, para percorrer 2.800 quilômetros. Ele levaria a quanto tempo? Não sei. Aí a gente chama de X, não é isso? Aí vamos comparar. Olha como é tranquilo o macete. Para percorrer 700 quilômetros, esse avião leva 30 minutos. Para percorrer 2.800 quilômetros, ou seja, para percorrer uma distância maior. Aumentou a distância. Para percorrer uma distância maior. Coloca aí no bate-papo. Ele vai levar mais ou menos tempo? Olha, é o mesmo avião. 700 quilômetros, ele leva 30 minutos. Cabeça de gelo. Dalai, Dalai. Vira o Dalai. Fecha o olhinho e vira o Dalai. Para percorrer 2.800, ou seja, uma distância maior, ele vai levar mais ou menos tempo? Pô, Marcão, com certeza ele vai levar mais tempo. A distância é maior. Não é isso? E ele mantém a mesma velocidade. Ele mantém a mesma velocidade. É o mesmo avião, porque a distância é maior. Então, ele vai levar mais tempo. Ó, simples assim, ó. Sinais. Coloca aí no bate-papo para mim. Sinais são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, os sinais são iguais. Pô, se os sinais são iguais, não troca ideia, não. Você vai multiplicar. Tá aqui, ó. Cruzado. Você vai multiplicar cruzado. Ó. Vai ficar 700x igual a 2.800 vezes 30. Vou passar o facão nos zeros, tá? Dois zeros de um lado, dois zeros do outro. Pô, 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 pô. Organizando a bagunça, ficaríamos com 7x igual a 28 vezes 30. X vai ser igual a 28 vezes 30 dividido por 7. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se curtou. Não. Tranquilaço. Vamos lá, tropinha. Olha aqui, ó. 28 por 7, ó. Pô, pô. Vai dar 4. 4 vezes 30 será o trauma 120. 120 o quê? Minutos. Então, olhando lá as opções, qual seria a resposta correta? Letra E de eu vou passar no meu concurso. Eu vou passar na PM Paraná. Então, na PM Paraná só cai regra de 3 simples. e na minha opinião eu prefiro aplicar essa regrinha. Mas, sem problemas, sem ódio no coração. Marcão, fiz pelo método do fico em cima. Cara, tá valendo. O negócio é acertar a questão. Legal? Então, vamos lá. Próximo probleminha. Olha aí. Da regra de 3 simples, passamos para porcentagem. Quer um tema certeiro na tua prova? Porcentagem. Então, vamos lá. Uma pessoa recebe R$ 1.800 de salário e gasta 15% dele com o plano de saúde. Outra pessoa recebe R$ 5.400 de salário e paga o mesmo valor de plano de saúde. E paga o mesmo valor de plano de saúde. Quanto essa pessoa gasta em porcentagem? É isso que ele está perguntando. Ela paga o mesmo valor da pessoa de R$ 1.800. Só que ele quer saber isso em porcentagem. Isso representa quantos porcentos do salário dele. Então, vamos lá, pessoal. Botando aqui a mão na massa. matemática tem que meter a mão. Se tu ficar nesse mundo utópico, que vai cair alguma luz divina vai te ajudar, cara, não vai. É na cabeça, irmão. Matemática, ela pune. Não tem ideia. Ou sabe, ou não sabe. Vai começar a se tremer na prova, vai começar a olhar para o lado, tipo drogadão, olhando para o lado para ver se pesca alguma coisa. Cara, é triste. Matemática é triste. Então, pula o muro. O muro está baixinho. Vem estudar com a gente. Temos aqui vários cursos. Com certeza, um deles vai atender a sua necessidade. Não espera muito tempo para você tomar uma atitude. Porque essa pandemia vai passar, já está passando na cabeça deles, já está passando na cabeça deles. Ainda não passou. mas são os nossos governantes. Daqui a pouco, na cabeça deles vai ter passado e vai sair um concurso atrás do outro. E você tem que estar preparado. Então, vem com a gente. Vamos lá. Começando aqui a questãozinha. A pessoa que gasta, a pessoa que recebe R$ 1.800, ela gasta 15% do salário com plano de saúde. Então, vamos fazer aqui a continha. 15% de quanto? De R$ 1.800. Malandramente, eu vou quebrar. O 15 é 10 mais 5. Então, é 10% de R$ 1.800 mais 5%. Depois que você estiver brabo, você já vai fazer isso daí de cabeça. Mas, humildade, não está ainda firme? Faz a continha no sapatinho. Vem cá. 10% volta uma casa. Então, 10% de R$ 1.800 é R$ 180. Nem sujou a prova. Zero trauma. Só que agora eu não quero R$ 10, eu quero R$ 5. R$ 5 é a metade. Então, R$ 1.800. R$ 5% de R$ 1.800 vai ser a metade dos 10%. Então, se 10% é R$ 180, R$ 5% vai dar quanto? R$ 90. Beleza? R$ 5% vai dar R$ 90. Aí, eu já tenho aqui os 15%. É só somar. R$ 180 mais R$ 90 vai dar R$ 270. A pergunta é a seguinte. Para a pessoa que recebe R$ 5.400 de salário, se ela pagar o mesmo valor do plano de saúde, isso corresponde a qual porcentagem do salário dela? Aí, eu vou fazer uma regrinha de 13. Tranquilão. A pessoa agora recebe R$ 5.400. Então, R$ 5.400 é o total. Então, o total vale sempre quanto? 100%. E se ela pagar um plano de R$ 270, isso corresponde a quantos porcento do salário dela? X. Aí, a gente vai fazer ali a regrinha de 3. Todo probleminha de porcentagem, em algum momento vai rolar uma regrinha de 3. Já fica com isso na cabeça. Então, a pergunta é a seguinte. Se a pessoa que ganha R$ 5.400 pagar o mesmo valor, ou seja, pagar os R$ 270, isso corresponde a quanto do salário dela? Aí, eu vou fazer aqui a regrinha de 3. Cruzou, multiplicou. Vai ficar R$ 5.400 vezes X igual a 270 vezes 100. Aí, eu vou cortar aqui os zerinhos. Dois de um lado, dois do outro. Pou, 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 pou. Organizando aqui a bagunça, sem trocar ideia, vai ficar 54X igual a 270. Fatality. 270 dividido por 56 vai dar 5. 5 o quê? Porcento. Não é isso? Ou não? Ou eu fiz a quantia errada ali? É 54, né? 56 não. Caraca. Às vezes, o inimigo age aqui e está repreendido. Vai ser 270 dividido por 54. Agora sim, isso aí vai dar 5%. Não sei da onde. Não me pergunte que eu não sei da onde saiu aquele 56, irmão. O inimigo entrando aqui na minha mente, mas está repreendido. Na hora. Na hora, na hora, na hora. Legal? Então, pessoal, a pessoa que ganha 5,400 iria comprometer aí 5% do salário dela. Olhando ali as opções, gabarito letra C. E aí, pessoal, a aulinha está maneira, está legal, você está gostando da aula? Coloca aí no bate-papo, isso é muito importante para a gente. No final, pessoal, enche aí de comentários o vídeo, porque isso é muito importante para a gente. Ah, Marcão, põe o Goma. Cara, bota aí o comentário. Quando acabar o vídeo, enche isso aí de comentário, por quê? De comentários. Por quê? O YouTube, ele vai ranqueando o nosso vídeo. Quanto mais comentários, quanto mais likes, cara, ele vai ranqueando e assim a gente pode ajudar mais pessoas. Precisamos de dinheiro? Cara, todo mundo precisa. Isso é inevitável. A gente também precisa, a gente tem aqui a nossa empresa, enfim. Mas antes disso, cara, a gente tem que pensar nas pessoas. A gente tem que pensar no mundo melhor e acreditamos que com a educação, cara, essa mudança pode acontecer. O mundo pode ficar muito melhor. Legal? Então, passa a contribuição aí. molhando aqui a palavra, vamos lá, tem mais uma questão aqui para a gente. A área de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 2 raiz de 5 e um dos catetos mede 4 é igual. Vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Sim, bora, sim, bora, sim, bora, sim, bora. Qual é a jogada? Triângulo retângulo. Para o cara que é cego. Vamos lá, isso aqui é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o que chamamos de hipotenusa. E os outros lados são chamados de catetos. Aí tem a principal relação do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E tem também a formulazinha da área, que é importante você saber. A área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por dois. Troquei essa ideia aqui com vocês para não ter gritaria lá na questão. Por quê? Para achar a área, eu preciso dos dois catetos. e ele só forneceu um. Então, através do teorema de Pitágoras, vamos encontrar o cateto e depois encontrar a área. Aí conseguimos com certeza encontrar a área. Então, vamos lá. Está aqui o nosso triângulo. Vou desenhar um triângulo retângulo aqui no talento para você visualizar a parada. Está aqui o triângulo retângulo. aí vamos lá. A hipotenusa é 2 raiz de 5 e um dos catetos vale quanto? 4. Então, eu não tenho o valor do outro cateto. Aí, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Vai chamar de x. Aí, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Vou aplicar aqui no talento o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual no sapatinho. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou desenvolver aquilo ali. 2 raiz de 5 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Isso é igual a 4 ao quadrado que vale 16 mais x ao quadrado. Desenvolvendo ali, 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 5 porque vai cortar aqui a raiz. Pou! Pou! Então, ficaremos ali com 4 vezes 5 igual a 16 mais x ao quadrado. 20 vai ser igual a 16 mais x ao quadrado. 20 menos 16 vai ser igual a x ao quadrado. x ao quadrado igual a 4. Então, x vai ser igual a raiz de 4 como só pode ser positivo. x vai ser igual a 2. Legal? x vai ser igual a 2 porque não pode ter lado. O lado não pode ser negativo. Então, legal. x igual a 2. Beleza? x igual a 2. O que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar a área. Ó, tá aqui o triângulo. Agora que eu já tenho o valor do cateto, eu já posso encontrar a área. A área vai ser igual ao cateto vezes cateto dividido por quanto? Por 2. Facão no 2, ó. Pou, pou. A de área vai ser igual a 4 centímetros quadrados. Deixa eu ver se cortou ou não. Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito letra ed. Eu vou passar na PM para lá. E aí, pessoal? Gostaram dos macetes? Dessas técnicas? E se eu falar para você que esse método tem ajudado milhares e milhares de pessoas? Você vai ficar com aquela pulga, né? Atrás da orelha. Pô, Marcão, ai, você é caô? Pô, tô aqui sofrendo. Pô, não consigo aprender nada. Pô, esse método não funciona. Eu tô estudando para concurso já há maior tempão. Nunca aprendi matemática. Sempre fico reprovado. É porque você não conhece o método. Eu te garanto com o método do MTP, a história que a matemática vai ser diferente. Olha aqui o caso de sucesso. Publicamos esses casos de sucesso lá nas nossas redes sociais. Olha que bacana. professores, muito obrigado pela contribuição. Somente assistindo a aula dos senhores, eu só errei uma de matemática na prova da PM Bahia. Só errei uma porque não deu tempo de calcular. Só faltava cinco minutos para o término da prova. e ainda tinha que passar o gabarito. Então, o guerreiro errou uma na provinha da PM Bahia. Isso pode acontecer com você na PM Paraná? Cara, com certeza. O primeiro passo é acreditar que é possível e tomar uma atitude. existe a escada do aluno. A gente sempre explica isso daqui em algumas aulas. É a escada do aluno. É a escada do aluno. O primeiro aluno conhece a gente aqui no YouTube. Então, o primeiro contato é esse. É o YouTube. Ele chega, perdidão, assiste uma ou outra aula. Pois, fica, né? Fica aquela cara de bobo, né? Caramba, é só isso? Caramba, os caras são isso, são aquilo. E fica maravilhado com as aulas. Aí, depois, você percebe que temos aulas específicas para o concurso que você quer fazer. Que é o caso aqui da PM Paraná. Aí, você sabe que toda quinta tem uma aula específica para a PM Paraná. Beleza? Aí, você está indo ali na escada. YouTube, perdidão, depois, você passa a assistir as aulas específicas para o teu concurso e depois, pessoal, é inevitável. Você tem que comprar o curso. O próximo passo é esse daqui, ó. É o curso. Essa é a escada do aluno do MPP. Essa é a escada do aluno do MPP. YouTube, perdidão. Gostou, mas quer uma coisa mais específica. Aí, vai para as aulas específicas. No caso, aqui, da PM Paraná. O próximo passo é o curso. Essa é a evolução do aluno do MPP. No final dessa aula, eu vou falar sobre o curso com vocês. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a escada. Vou colocar aqui a escada do aluno MPP. São os níveis. São os níveis. Legal? Vamos lá. Próxima questão. Questãozinha de análise combinatória. Com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6 e 7, o total de números de 3 algarismos sem repetição que pode ser formado é igual. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Falou em formação numérica? Falou no PFC. Você tem que usar o PFC. Quer saber a quantidade de agrupamentos numéricos? Cara, usa o PFC. O PFC é a mesma coisa que o arranjo. Só que nós não usamos a fórmula. A gente não usa a fórmula. A gente utiliza aqui a ideia da possibilidade. O que seria o PFC? Vamos lá. O PFC é o princípio fundamental da contagem. O que seria o princípio fundamental da contagem? É um princípio multiplicativo onde multiplicamos onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, a ideia aqui é a ideia de possibilidade. Tá legal? Então, é um princípio multiplicativo onde multiplicamos o quê? As possibilidades. legal? Então, vamos lá. Eu quero formar números com três algarismos sem repetição. Não é isso? Não pode repetir. Então, está aqui. Três etapas. Uma, dois, três. Por se tratar de um número, ele não pode começar com zero. Já coloca isso na tua cabeça. Ah, tio Marcos, por que isso? Por que aquilo? Porque Deus quis. A matemática é fria em alguns casos. Não fica de queri, queri, corococó, não. Anota isso aí e segue. Falou em número, não pode começar com zero. Por exemplo, isso aqui não é um número de três algarismos. Isso aqui é um número de dois algarismos. Tá legal? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, cuidado. Falou em número, não fica não, não fica de lê, 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 não. Não pode começar com zero. Trabalhamos aqui com possibilidades. Sim ou não? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis algarismos. Então, temos aqui seis possibilidades. Então, para a primeira posição, não pode usar o zero. Então, das seis possibilidades que eu tenho, sobraram para a primeira posição, cinco. Por que, Marcão? Porque não pode começar com zero. Legal? Agora, para a segunda posição, eu já posso usar o zero. Cuidado, é aí que o aluno erra a questão de bobeira. O zero, ele não pode aparecer na primeira, mas ele pode aparecer na segunda. Então, para a segunda posição, eu teria quatro possibilidades, olha, eu tinha cinco para a primeira. Eu já usei uma, então, sobraram quantas em relação à primeira? Quatro. Sobraram quatro possibilidades em relação à primeira. Mais uma. Da onde surgiu mais uma possibilidade? É o zero, porque agora eu posso usar o zero. Então, agora, pessoal, eu tenho quantas possibilidades para a segunda posição? Cinco. As quatro possibilidades que sobraram da primeira, mais o zero. Aí, tudo lindo. Para a última posição, eu teria quantas possibilidades? Quatro. Por quê? Na segunda, eu tinha cinco. Então, para a última posição, que é a terceira posição, sobraram quatro. Fazendo aqui o princípio multiplicativo, cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco vezes quatro, vai dar quanto? cem. Olhando aí as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C de casa, e essa foi a nossa última questãozinha. eu não acredito que essa questão acabou. É isso aí, pessoal, finalizamos aqui mais uma aulinha para a PM Paraná, e agora vamos às considerações finais. Então, se você é aquele aluno que tem o sonho de ser policial militar do Estado do Paraná, está aqui, o curso que vai realmente te levar até esse sonho, é a ponte, é a ponte para o seu sucesso. Então, se você já ficou reprovado, já está pensando até em desistir de fazer o concurso, cara, está aqui, não desiste, não dá uma olhadinha nesse curso que preparamos com muito carinho para vocês. Legal? esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Uma, a diferenciação dos nossos cursos em relação à concorrência é a organização. Você vai ter um curso de nivelamento, de matemática básica, você vai ter ali uma sequência lógica dos assuntos, porque geralmente um assunto está atrelado ao outro, então o curso é organizado nesse sentido. Cara, se você está interessado, se você quer mudar essa história, entre em contato com a gente, tá? O número de WhatsApp do Júnior está aqui na descrição do vídeo e ele está colocando agora no bate-papo para você. Entre em contato com ele. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Beleza, ele vai te dar todas as orientações. Legal? Então, falamos aí do curso, agora vamos aos outros recadinhos. Vamos lá. do dia 3, já vou direto, direto, é o FC, direto, do dia 3 do 8 ao dia 10 do 8 faremos um mega evento totalmente online, totalmente gratuito, que é a semana da matemática e do raciocínio lógico. Legal? Cara, esse evento realmente vai mudar a história da sua vida. É a semana inaugural, vamos dizer assim, da tria de MPP. Nesse evento, vamos acabar de vez com algumas objeções que você tem em relação à matemática e o raciocínio lógico. E no final, vamos falar da tria de MPP. A tria de MPP é a nossa assinatura anual. Então, se você, aquele aluno que pretende fazer vários concursos e ter um investimento mínimo, ah, Marcão, além da PM Paraná, perdão, eu vou fazer outros concursos. Cara, assista esse evento e espera, porque ali você vai ter a oportunidade de conhecer a tria, fazer um pequeno investimento e poder estudar para vários concursos. Então, assista esse evento, como eu falei, é a semana inaugural da tria de MPP, totalmente gratuito. E lá, cara, vamos acabar com algumas objeções que você tem em relação à matemática e o raciocínio lógico. Marcão, cadê? Quero participar. Para lá, para lá. Então, beleza, vamos lá. Para você participar é muito fácil. Basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e fazer uma pequena inscrição, um pequeno cadastro, colocar o seu nome e o seu e-mail. Eu acho que também pedimos aí para você entrar num grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. Mas, basicamente, é isso. É o nome e o e-mail. O Júnior vai colocar aqui também para a galera que está assistindo que ainda não fez o cadastro, porque esse evento é fechado. Só vai participar quem estiver cadastrado nesse link. Então, entra aí no link, faça seu cadastro. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o Júnior. Beleza? Canal do Telegram. Entre para o nosso canal do Telegram. Quando acabar essa aula, por exemplo, vamos pegar o resumo dessa aula e colocar lá para os membros do canal do Telegram. E no canal do Telegram, também é uma forma para a gente ter um contato. Então, lá você também vai ser avisado dos eventos. Então, é importante que você entre também para esse canal. Está aqui na descrição do vídeo e o Júnior vai colocar aí para você. Beleza? E, por fim, vamos à nossa mensagem. Olha aqui. Não existe sorte se você não fizer a sua parte. cara, matemática pune. Se você não estudar, se você não se dedicar, cara, é na cabeça. Não vai rolar. Você não vai conseguir passar. Eu sou seu amigo, então, vou falar sempre a verdade para você. Cara, não perca essa oportunidade. Se você vai fazer vários concursos, cara, espera aí a triade, porque o investimento ele é bem acessível pelo que nós oferecemos e a galera que estiver lá no grupo, lá do WhatsApp, você vai ter a possibilidade de ganhar dois anos, por exemplo. A gente faz algumas ações para a galera que está no grupo do WhatsApp. Então, quando você fizer a inscrição da triade, vai ter lá um campo lá do vídeo, quando você estiver assistindo, fez a inscrição, está assistindo, lá no vídeo, eu vou pedir para você entrar num grupo. Então, não deixe de entrar nesse grupo, é o nosso grupo do WhatsApp da Semana da Matemática. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato aí com o Júnior, que ele sabe até mais do que eu, ele vai te dar até mais informações. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço virtual, um beijo no coração e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço. Tamo junto.